São Paulo Caos, que é o disco que a gente tá gravando agora. Esse é o primeiro disco só da banda mesmo. A gente já saiu em algumas coletâneas, que nem a coletânea que o Grita lançou agora, que tem duas músicas nossas que são desse disco. A gente já saiu em algumas outras coletâneas, mas tudo com músicas das demos que a gente tinha lançado. E quem produziu os instrumentos foi o Mingau, e quem tá produzindo o vocal, os becks, e quem tá mixando é o Jay. Bands de aqui e de Argentina, ou wherever, são fazendo música que deveria ser heard em todo o mundo, e eu quero ser parte disso. São Paulo Caos não é nome de nenhuma música, não. Mas é como o disco vai estar sendo lançado lá fora, e o nosso nome já é em inglês, Blind Pigs, a gente queria que o pessoal lá fora soubesse que se trata de uma banda brasileira. Então a gente pegou o nome São Paulo Caos. As músicas em português tratam sobre problemas brasileiros, e as músicas em inglês não, são sobre coisas que qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode entender, pode se identificar. Que tal, que tal, que tal, que tal.